O que exatamente você quer? Ah, consertar essa casa. Criar um lar com boas lembranças pra mim. Mas eu tenho lutado contra esse lugar por muitos anos. Não tenha medo de ser outra pessoa, Rosa. Ah, pelo amor de Deus! Tenta enxergar as coisas boas que você fez. Ame o seu passado, mas siga em frente. Ah, você tá parecendo aquele lunático. Ele só tá aqui pra te ajudar a seguir em frente, Rosa. Ah, tá. Mas ele não me conhece. Nenhum de vocês conhece. Agora... Não tenha medo, Rosa. O quê? Como assim, não tenha medo? Jen! Jen! Cadê você? O que que tá acontecendo? O que... Oi... Jen! Alguém! Jen! Cadê você? Espera! Não vai! Oi! Ah, 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 ah.